Em nome do time, eu gostaria de te dar as boas-vindas ao Portsmouth. Temos um trabalho a fazer, o prazer é meu, o futuro me empolga. O futuro me empolga, estou muito feliz de me juntar a vocês, pessoal. Muito empolgado com tudo que vamos alcançar juntos. Tá, tem ultimate. Vamos de lendário, mano, vamos de lendário. A gente vai subindo. Se eu ver que o lendário... Se eu tomar uma goleada nesse primeiro jogo, eu vou baixar a dificuldade, mano. O que vocês acham de eu não jogar todos os jogos da temporada? Por exemplo, jogar um e simular outro, jogar um e simular outro. Ou vocês acham, não, que é melhor jogar todos os jogos da temporada? Conversem comigo sobre isso também. Vamos jogar a pré-temporada agora com o Portsmouth. É um torneio, acho que são três jogos iniciais. Depois se a gente passar nesse grupo, a gente joga semifinal. E depois final. Se eu não me engano, é isso. Não tenho tanta certeza, mas vamos lá. Então, o primeiro jogo é contra... Deixa eu ver se o nome do time é isso ali mesmo. Cara, tem tutorial de tudo aqui, porque realmente não fiz nada praticamente. É o Sham New York Times. Beleza. Vamos ter cautela, tá? Vamos ter cautela. É pré-temporada, mano. Eu vou ver como que tá o áudio da torcida do Portsmouth também. Se eu não gostar do áudio da torcida... Calma, defende, time. Não toma um gol que eu tô explicando umas paradas no chat. Não. Não, mano. Eu tô explicando umas paradas ainda. É só tiro de meta. Caramba, que testada maluca. Beleza, sobrou, sobrou. Trabalha, pai. Trabalha, pai. Isso. Nabilidou o da lá em cima. Que passe. Vem, não. Tá impedido, não. Não, juizão. Pelo menos eu concretizei, né, mano. Foi impedido, mas a rede balançou. Agora é o perigo. Agora é o perigo. Caraca, eu tenho que ter cuidado nesses botes, mano. Ufa, meu goleiro. Vai no pivôzão. O atacante faz o pivô. Lá na ponta. Isso, meu pai. Que bola. Vamos. Fecha. Fecha. Lá embaixo. Chega. Não, desgraça. Não. Não é assim. Vamos, time. Quanto espaço na ponta. Vem, atacante. Vem, atacante. É tu, mano. Isso, lá em cima agora. Fechou. Fechou. Não. E zera. Como isso, mano. Dá ali. Pô, eu sei que é pré-temporada, mas eu não queria perder, mano. Vamos. É agora. Agora é a hora. Isso. Dá na frente. Que passe. Vamos. Chega ali. Chega ali. Isso. É. Gol. Vamos, Vilani. Vem, Vilani. Lá vem o Felipão. Cheio de paixão. Ticatá, ticatá, ticatá. Vamos. O gol começa com uma linda enfiada de bola, Vilani. E destaque para a falha no posicionamento da defesa. Fecha. Fecha. Meu Deus. Não. Não. Caraca, no travessão. É, o Pórsima é um time bem popular, né, mano? Para começar esses modos. Para quem gosta de começar com um time pequeno. Eu entreguei. Corta o passe e salva a defesa. É agora, mano. É agora. Estou sentindo. Estou sentindo. É agora. Agora é a hora. Lá embaixo. Que passe. Vamos para o empate. Para o empate. Vamos. 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 Está lá. Termina empatado, né, mano? Como é chaveamento de grupo, a gente vai terminar empatado. Falta o volantinho aqui, hein? Cobre aqui o meio volante. Isso. 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 Lá em cima. Boa, time. Lá na frente. Isso. Vamos. Vamos. Passa, meu atacante. Ah, impedido, mano. Impedido. Não. Uh, não está impedido. Vamos, time. Depois eu pego o nome desses caras que vocês estão falando, tá? Já pego aí. Que delícia. Mano, eu jurei que estava impedido, mano. Jurei que estava impedido. Sério, sério. Eu pensei, mano, na hora que eu fiz o passe, eu falei, está impedido. O que vocês acham, tipo, mais realista? Calma. Para a gente começar na terceira divisão. Vocês acham que dá para a gente jogar pressionando mais em cima? E também sabendo da minha habilidade, que não é muito grande. O que vocês acham? Pressionando mais ou jogando mais, tipo, reativo? Mais contra-ataque? Aqui, ó. Bom passe. Bom passe. Vamos, atacante. Abre lá. No ponto esquerda. Curtis. Lá em cima. Bom passe. Para a definição. Para a definição. Vamos. Eu nem reparei quem está marcando os gols, mas... Ele devolve. Eita. Que passe. Boa, fechei o espaço. Fechei o espaço. Não. Passe. Que save do goleiro. Que save do goleiro. Olha aquele... Sem ferula. Mano, que save, mano. Que save. O goleiro salvou muito. Parecia o Neneca. Parecia o Neneca. Vamos, Zaga. Cara, isso ali está ridículo. Nossa. Perde uma chance incrível. Olha a saída do Diniz aqui. Olha o Dinizismo. Olha o Dinizismo. Olha o Volpi. Olha o Volpi. Olha o Volpi. Calma. Caraca, não tem ninguém sozinho, mano. Pressão. Vou lá no atacante. Não, era... Mano, o chute era para o meio. Agora foi muito Neneca. Não sabe sair com os pés. Pum, interceptou. Isso. É a chance. O contra-ataque. É o contra-ataque. Dá no atacante. Vamos, atacante. Vamos, atacante. Bota na frente. Bota na frente. Vai para cima. Ali embaixo. Ali embaixo. Virou o passeio. Virou o passeio. Então, vencemos. Vencemos. Segundo jogo, 4 a 0. Gols do Marques. Alprim no primeiro. Cannon no segundo. Curtis no terceiro. Cannon o quarto. 4 a 0. Boa vitória. A gente ainda está jogando no lendário. Eu estou pensando ainda se dá para jogar no Ultimate. Eu vou botar o Ultimate agora. Vamos fazer o teste no Ultimate. É pré-temporada. É para testar. É para testar. Olha quem que eu vou enfrentar. Vou enfrentar o pau futebol clube. O jogo tem tudo para ser duro agora. aqui, o Orange Belodron, Marcella. Nossa. Ei. Ei. Calma, Firulento. É o Ronaldinho aqui? É o Ronaldinho? Eu não sabia. Não. Não. Fecha a barreira. Caraca. Pula a barreira. Vai lá. Vamos, time. Vamos buscar o empate. Vamos buscar o empate. Na raça. Passa, meu... Não era ali, mas beleza. Passou. Isso. Que bola, meu garoto. Disparo para dentro. Chuta. No rebote. Não. Ela sai pela linha de fundo. Boa, Nari. De cabeça. O big save do goleiro. Vamos. Busca. Busca. Isso. Isso. Não vai ter facilidade aqui do poupão, não. Aqui vai ser jogo duro. Lá embaixo. Isso. Vamos. Trabalha. Trabalha com o atacante. Vamos, atacante. É teu momento. Se consagra. No travessão. No parro. Vem. É tudo nosso. Tudo nosso. Calma, time. Calma. Boa bola, mano. Boa bola. Nossa. Nossa. Não. Não. Mas esse passe ali foi medíocre. Caraca, me driblou muito. Me driblou muito. Para fazer. Gol. Acho que é melhor tirar o que está agora, né, mano. Antes que vir de 4 a 0. Aí vai ficar feio. Mas eu gostei. Eu gostei. Eu gosto de perder, mano. Eu me sinto desafiado. No. Gol. É isso. Eu avancei. Tem semifinal. Cara, meu time é muito cansado. O que eu vou fazer? Vou jogar assim mesmo? Ou vou fazer as modificações nas posições aqui? Eu vou mudar pelo menos os caras que mais correm, né? Tipo, os pontas. Eu voltei para a dificuldade que estava anteriormente. Testei o ultimate e não deu boa. Voltei para a dificuldade que estava antes. E agora coloquei jogadores descansados também. O bom é que a gente ganha no físico. Perde na qualidade. Fecha. Ixi. Salva a defesa, Caio. E essa é para comemorar como gol, Vilani. Salva o time. Aqui, ó. Aqui, time. Que bola. Vamos, Jacobs. Vamos, Jacobs. Bota lá em cima. Pegou a bola. Chance. Pegou. Que nossa. Já vou para o 2K, tá? Estou só terminando a pré-temporada. Não. Olha o gol. Gol. Pô, mas também, se eu tivesse poupado antes, os caras, né, mano? Eu estava com o time titular aqui. Bom passe. Era isso que eu queria na outra. Era isso que eu queria na outra. Enche o pé. Não. Não. Que não acabem em lugar algum. Bom passe. Vamos. Agora é a hora. Bom passe. Não, não está impedido, não. Ótima enfiada de bola. Lá embaixo. Isso. Passou meu atacante. De prima. Por cima. Pomba visão. Para fora. Agora é o nosso problema. Recuperação de bola. Não erra nada. E a marcação. E a marcação na frente da zaga. Pula. Nossa. Que desarme crucial. Interceptou muito bem agora. Pega na frente. Isso. Limita eles aqui. Limita eles aqui. O passe já foi feito. Quase, mano. Dá uma segurada. Dá uma segurada. Deu ruim. Deu. Muito ruim. Cara, eu tenho que parar essas jogadas na frente da nossa zaga. Eu não podia estar perdendo no lendário, mano. Depois de ter feito 3x0 no lendário. Será que o FIFA ainda não percebeu que eu baixei do ultimate? Vamos, time. Vamos, time. Ele está sozinho, o Jacobs. Está sozinho, o Jacobs. Não, mano. Que passe feio, velho. Agora vai dar ruim. Aí aqui pode ser o time que é melhor que aquele outro que eu meti a goleada. Pode ser que eu estou jogando com os jogadores mais reservas só para poupar os que eram titulares. Ou pode ser erros mesmo. Ou tudo junto. Um acúmulo de todas as coisas juntas. Eu poupei, mano. Poupei os jogadores titulares aqui para essa partida. Não, mano. Não era ali. Agora deu ruim. De novo. De novo deu ruim. Salva, Neneka. Salva, Neneka. Bom, ainda bem que eu vim fazer a pré-temporada, mano. Que daí dá para... Como eu ia dizendo, ainda bem que eu vim fazer a pré-temporada. Ainda bem que eu vim fazer a pré-temporada. Tem vários detalhes para ir acertando ainda. É só pré-temporada. É o momento de fazer esses ajustes. Infelizmente, caí na semifinal. Mas valeu. Valeu por ser um teste. Valeu por ser um teste nessa pré-temporada. Deu para tirar algumas aprendizagens já.